E o piloto vai dar duas piruetas, o pião vai cair, vai cair, mas a caíca está no meio da floresta e tem um monstro faminto e vai comer a caíca. O espetáculo é um musical para criança e tem toda essa questão da ludicidade, da espontaneidade que é própria da criança, que a gente colocou no espetáculo para elas poderem se identificar. Então são brincadeiras, são contações de histórias, são aventuras da menina caíca, que é a personagem principal, que vai brincando com as personagens imaginárias, Clávia Helena e Tavinha Lápis. E as outras duas personagens também, que são as personagens adultas da história. O enredo é composto por cinco atrizes e três músicos, que entram em cena no decorrer da apresentação. De acordo com o diretor, a música é essencial e um dos diferenciais da peça é a espontaneidade com que as coisas se transformam. A música tem essa questão do resgate da cultura popular, então nós temos valsa, baião, chorinho, várias sonoridades bem brasileiras. E claro que elas estão aí na cena e tal, é um espetáculo musical, então elas chegam muito nas crianças. A gente tem tido essa experiência e as crianças têm gostado muito. Em março, o Era Uma Vez, Outra História já foi apresentado na Fundação Cultural para alunos das escolas municipais de Blumenau. Mas a grande estreia da peça vai ser neste fim de semana, no sábado e no domingo, às cinco horas da tarde. Vem para trazer a música pequena, que brilha na cabeça, que voa nos cabelos, que corre nas cascatas, que faz a gente sonhar. Que brilha na cabeça, que voa nos cabelos, que corre nas cascatas, que faz a gente sonhar.